São Paulo identifica o primeiro caso da subvariante da Ômicron BA2. O caso foi confirmado nesta segunda-feira às 7 pela Secretaria Municipal de Saúde. O Ministério da Saúde informou que até o momento a pasta foi notificada de 7 casos da linhagem BA2 no Brasil. 3 casos no Rio de Janeiro, 3 em São Paulo e 1 em Santa Catarina. A pasta acrescentou que a subvariante não tem impacto no diagnóstico laboratorial e eficácia das vacinas. Até o momento, não existem evidências relacionadas à nova linhagem que demonstrem mudanças na transmissibilidade, quadro clínico, gravidade ou resposta vacinal. No caso da capital paulista, o sequenciamento foi feito no exame de um morador de Santo André, que teve coleta feita no dia 28 de janeiro. Ele informa não ter viajado e apresentar sintomas leves. O paciente apresenta duas doses da vacinação para a Covid-19. Além do caso na capital paulista, a secretarista do Aldo de São Paulo confirmou outros dois casos da subvariante no estado. A pasta informou que as amostras analisadas com as confirmações foram verificadas em Sorocaba e em Guarulhos. Apenas a receitação do Aldo de São Paulo confirmou que as amostras analisadas com as fracas. Aputado de São Paulo confirmou que a paz dozeiro, aktiono do Aldo de São Paulo confirmou que as referências foram verificadas. Apenas a receitação do Aldo de São Paulo confirmou que as testas de uma pessoa que teve que registrar. Obrigado.